Excelentíssimos amigos e amigas developers Parabéns para todos nós, hoje é o nosso dia, parabéns, espetáculo E vamos para o nosso videozinho de hoje, galera Hoje vamos ter dois vídeos, não sei se vai dar para me publicar os dois hoje, mas Eu vou comentar alguns pontos, vou trazer algumas questões de experiência E eu separei aqui algumas coisas interessantes para falar sobre desenvolvimento de software Sobre a nossa carreira, sobre jornada e tudo mais Então vamos para o videozinho de hoje, galera, sem enrolação Comemorar o nosso vídeo, talvez se você sentisse identificado um pouco com isso Comente aí, compartilhe, né, quem é que mais é desenvolvedor que nem a gente, certo? Então, se você não está inscrito no canal, por favor se inscreva no canal Ativa aí o sininho, dêem, 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 para você receber as notificações Compartilha e comenta para ajudar o nosso conhecimento a se espalhar, beleza, galera? Fechou? Então vamos para o nosso vídeo de hoje Nosso dia do desenvolvedor, beleza, galera? Vamos para o nosso vídeo Bom, galera, olha só, isso que vocês estão vendo aqui Foi uma troca de ideias que eu tive com o chat de PT Chat de PT Que eu tive ali com ele Justamente para trocar uma ideia para ver Que conteúdo que eu colocarei para vocês hoje no dia do desenvolvedor Então a gente trocou umas ideias ali, parari, parari, parará Com a inteligência artificial E eu cheguei aqui em um ponto onde aqui, nesse vídeo agora Eu vou estar falando sobre Minha jornada rumo à senioridade E a evolução do DevOps Na minha visão O que eu tenho visto, certo? E aí vocês comentem aí o que vocês acham, certo? Primeiro ponto A minha jornada rumo à senioridade A parte aqui, ó Como comecei como desenvolvedor E os principais marcos na minha jornada para me tornar Engenheiro de plataforma e DevOps Senior Bom, galera, eu já trabalho com... Eu tenho 42 anos, né? Eu trabalho com software, com tecnologia Com programação, sei lá, acho Desde que eu tinha uns 8, 9 anos de idade Então eu já comecei a trabalhar com... É... Putz, como é que era o nome dos computadores? Era os... Eu vou me lembrar Daqui a pouco, daqui a pouco Não era... Era... Era a versão do DOS Era 3.1 do DOS Não tinha nem Windows Era... Era Pascal Era tudo coisa baixo nível Tinha aquelas tartaruguinhas Que eu comecei a trabalhar Comecei a trabalhar, não Que eu comecei a programar na escola ainda Quando eu estava no primeiro grau Acho que era na sétima, oitava série Tartaruguinha Tu escrevia os comandinhos Ela desenhava as coisas na tela Tu podia fazer joguinho Podia fazer várias coisas Os computadores eram de cartucho ainda Então eu sempre desenvolvi software Eu sempre... Eu sempre busquei Desenvolver tecnologia código Dentro da máquina Para resolver os problemas da nossa vida real E até da própria máquina Às vezes Porque agora a gente conecta a máquina com máquina Então resolver problemas Resolver problemas dos seres humanos Criar inovações Criar coisas que sejam úteis para a gente Trabalhar em softwares que sejam úteis para a gente Para a gente realmente melhorar a nossa vida Ser mais feliz Ter tempo para fazer mais as coisas Essas coisas todas aí Então... Isso sempre foi... Isso sempre foi o que me motivou a trabalhar E... Desde então Eu sempre trabalhei com tecnologia Sempre trabalhei com desenvolvimento de software É... É... E aí... E aí os desafios, né galera Então... Com relação a parte de desafios assim Eu acredito que as coisas mais desafiantes Sejam sempre as que tirem a gente da zona de conforto Então vou dar um exemplo É... A gente está muito acostumado com o que a gente já sabe A gente não sabe o que a gente não sabe Esse é o grande detalhe Então eu estou sempre buscando desafios novos Ah, tive uma ideia Vamos montar uma plataforma que faz Móveis planejados Que nem uma... Que tem lá no Rio Grande do Sul O pessoal da... Da Gabster Grande abaixo do pessoal da Gabster Lá pro Cleano Então... Vamos montar uma plataforma que faça tal coisa Vamos montar uma plataforma que faça análise de fraude Usando rede neural Ah, agora eu quero montar uma plataforma de treinamento Que nem eu coloquei o TAI agora Que nem tem o análise de sonhos Sempre, sempre, sempre aprendendo a usar... A... Usar a tecnologia Porque o que que acontece? Quando a gente aprende as linguagens de programação Que nem eu estou trabalhando muito agora com o Go, com o Rust Sempre trabalhei a vida inteira com o Python Com o Node, com o JavaScript Então... Então galera... A gente vai vendo que a gente sabe as linguagens A gente tem que usar a tecnologia e as linguagens Pra fazer alguma coisa... Pra fazer alguma coisa, né? Porque só saber por saber Sem dar uma utilidade A gente... Pra nós fica... Ah, eu vou ser o melhor desenvolvedor do mundo Tá? O que que tu tá querendo desenvolver? Cara... Eu só quero ser o melhor desenvolvedor do mundo Saber só todas as funções Saber... Tá, mas... E aí... Qual a utilidade disso? Qual a aplicação disso? Né? Então o negócio tem que ter uma... Tem que ter uma cola pro nosso cérebro Puxar pra querer sempre aprender mais Então... Por exemplo... Ah, agora eu preciso aprender a trabalhar com a rede neural Que nem eu... Quinze... Vinte anos atrás quando eu comecei a trabalhar com isso Quem é que vai me ensinar? Eu tive que ir atrás Eu tive que superar uma... Cara... Eu preciso aprender porque tem... As minhas tias tem câncer lá Eu quero saber como que eu posso... Se tem um sistema que seja inteligente Que consiga prever câncer Que preveja fraude no cartão de crédito Porque tem um monte de gente que tá sendo fraudada Então... É... Isso é o desafio Tá? E como que eu vou fazer isso? Não sei... Não sei nem por onde começar Aí é que o negócio fica interessante Quando tu realmente... Tu te depara com a situação que tu não... Cara... Nossa... Isso aqui é uma coisa... Bã... Que eu nunca vi na vida Ótimo... 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 Aí que tu vai crescer E aí que tu vai aprender Porque se tu ficar fazendo toda vez Tu ficar trabalhando nos mesmos sistemas Durante anos... Durante os meses... Mesmo que seja... Agora nós estamos botando no Kubernetes... Agora nós estamos... Não sei o que... Galera... Vocês vão matando o espírito humano com isso... O espírito do humano é sempre a inovação... Entendeu? Então... Se vocês se fecham em si mesmos... Acabou... Vocês vão continuar fazendo... Mas vocês não vão inovar nas coisas... Vocês não vão aprender a descobrir... Estar ansiando mais... Certo? Então... Quanto maior for a montanha... Maior é o desafio... Maior é o aprendizado... Maior é a conquista depois... Certo? Então... Ficar só fazendo o que o cara já sabe... Ficar o tempo todo na mesa... Sempre vocês não aprendem nada... Então... Outra coisa... Justamente a parte de mentor e recurso e experiência... É... Galera... Eu... Eu nunca procurei... Eu sempre achei muito... É... Como um ser humano... Eu sempre achei muito... Forçada essa ideia de... De... De um mentor... Ou de alguém... Não digo um mentor... Ou alguém que tu vá... Vai ficar te inspirando... Vai ficar... Tu tem que ser o teu próprio mentor... Entendeu? Tu não pode confiar... Não é questão de confiar... Tu não pode deixar pra ninguém... Decidir... Ou ponderar as coisas melhor do que tu mesmo... Se tu não tem capacidade de fazer isso agora... Constrói essa capacidade... Vai atrás... Ah... Vai atrás perguntando pros outros... Outras pessoas... Que são cheias de vieses... Muitas vezes político... E eu sempre passei por isso... Passei por isso na faculdade... Passei por isso em todos os lugares... As pessoas ficam sempre querendo te ensinar... Puxando pro lado delas... Sempre querendo te ensinar pro lado delas... Vocês sabem... Como é que é isso hoje... Como é que essas universidades brasileiras aí... Tomada de esquerdista... É isso aí galera... É isso aí... Então... Não... A minha perspectiva é... Você tem que ser o seu mentor... Você tem que ser... Capaz de discernir... E avaliar... As suas capacidades... Melhorar... Seguir seus caminhos... Aprender... O que que eu preciso aprender... O que que eu preciso fazer agora... O que que é isso... O que que são meus pontos fracos... O que que são meus pontos fortes... Você tem que ter autocrítica... Você... E principalmente na nossa área de TI... O que menos tem... É autocrítica... E o que mais tem... É a galera que ó... Uh... Eu sou o engenheiro Java... Eu sou o DBA do Oracle... Eu sou o gerente de projeto... Galera... O ego... É o que mais tem... É o que mais... É o que mais tem... A galera aqui ó... Uh... Nossa... Eu sou o papapá... Não... Porque eu sou o piriri... Não sei o que... E aí tu vai passando pelas empresas... Tu vê empresas... Tu vê o setor de assim... Cara... Tu vê como... Tu vê como... As coisas ficam pra trás... E como essas coisas são... Tóxicas... Tóxiques... Como essas coisas são tóxiques... No ambiente de trabalho... É... Exatamente... A galera fica atrasando... Com pensamento aqui... Não evolui... É o que eu falo... Olha... As empresas hoje não tão... Não tão querendo mais ir pra nuvem... Porque não sabem controlar custos em nuvem... A galera que a gente vê no LinkedIn... No YouTube aí colocando... Não... Que essa história de cloud... Vamos voltar pra on-premises... Sabe... A gente retrocede... Daqui a pouco a galera vai tá querendo... Voltar pro disquete... Vamos voltar pro disquete... Daqui a pouco a gente volta pro ábaco... É isso aí... Esse... Isso... Esse... Isso é o desenvolvimento... Essa... Isso é o que o Brasil merece... É isso... Isso aí... Então... Galera... Não tenham mentores... Não fiquem com idolatria pra ninguém... Sejam... Vocês... Os seus próprios mentores... E... Aprendam a ser isso... Aprendam... Esse é o maior difícil... É a maior dificuldade... Vocês serem capazes de serem os seus mentores... E aí galera... A gente vai rapidinho pra segunda parte... Que é aqui ó... Perspectivas sobre como o DevOps evoluiu... Desde que eu comecei... E a importância da cultura... Então assim... Desde que eu comecei a trabalhar... Sempre... Sempre... Eu comecei a trabalhar no CPD... Quem não lembra... Talvez alguns lembrem aqui... Centro de processamento de dados... Instalava a rede novel... Cabiava... Se... Instalava Citrix... Instalava... Galera... Assim... Eu fazia um monte de coisas... Desenvolvia... Assim... O diabo das taquara... O diabo das taquara... E sempre existiu essa divisão muito grande... Entre o desenvolvimento e a operação... Sempre tem a galera da operação... Da produção... E a galera do desenvolvimento... A homologação... Todo mundo que produz o software... E quem controla o software no ambiente de produção... Eu passei a vida inteira nisso... Quando... Quando... Quando eu saí de uma determinada fábrica de software... E eu pude... Começar a trabalhar com DevOps... Cara... Eu estou trabalhando agora com nuvem... A infraestrutura é minha... O código que cria uma máquina virtual... É o mesmo código que eu gerencio para criar a minha API... Criar o script SQL do banco de dados... Sabe... Agora está na minha mão... Agora é o desenvolvedor... Dev... Dia do desenvolvedor... Agora é o desenvolvedor... DevOps que controla a infraestrutura... Então... Agora não tem mais limite... Agora eu vou botar... Agora eu vou atender meus clientes... Vou auto escalar minhas aplicações... Vou fazer backup automatizado... Vou fazer update automatizado... Não vai mais cair... Eu vou fazer blue green deployment... Agora acabou... E é o que acabou... E é o que eu já vivo hoje... 100% isso há anos... Entenderam? Então... Quando a gente... Quando surgiu essa possibilidade... Principalmente com a nuvem... De transformar infraestrutura como código... Tornou possível para nós desenvolvedores... A infraestrutura é código galera... A instância C2... O banco de dados no RDS... O S3... É código... É tudo código... Faz parte da aplicação... Da aplicação... Não da operação... Então galera... É isso aí... A importância da cultura do DevOps... No desenvolvimento de software... Então... Por exemplo... A Amazon... Nos treinamentos que eu dou... Na nossa comunidade... Do DevOps for Life... Por isso que eu estou falando... Entre na comunidade... Hoje está com 50% de desconto... Eu devia ter colocado isso aí... No início do vídeo lá... Eu vou falar isso aí... No segundo vídeo... É... A Amazon... A Amazon... Desde que eles começam... No momento que tu tem DevOps... Tu começa a ter entrega de software... Tu começa a ter uma esteira... Um pipeline de entrega de software contínuo... Ou seja... Tu consegue... É... Manter a produção funcionando... Autoescalável... Atendendo todas as demandas que ela precisa... E... Continuamente... Atualizando o software... Com funcionalidades novas... Ó... O cliente pediu tal coisa... Pediu um cadastro novo... Pediu uma tela nova... Pediu um relatório novo... Pediu isso... Pediu... Não tem... Não para... Não precisa parar... Fazer uma gemude... Nossa... Chega até a engasgar... Uma gemude... Escrever o que vai ser publicado... Aí o cara vai lá... Pega um jar... O ar... Pega um zip... Pega não sei o que... Fala não sei o que... Aí vai lá pro pessoal da... Aí toda sexta-feira de noite... Congela a produção... Publica... Se der problema no final de semana... Arruba... Ah galera... E isso era uma coisa assim ó... Que realmente... Quando eu tava trabalhando... Não fazia muito sentido... E nunca fez... Até... E nunca fez... Tanto que... Quando começou o DevOps... Já foi... Não tem mais... As empresas continuam trabalhando... Do jeito velho... On-premises... Principalmente... Enquanto a galera... Do DevOps... Tá aí... Voando na nuvem... Voando em vários lugares... Principalmente... Não que no on-premises não seja... Mas é que quando tu não tem a infra... Como código... Ah... Tô dentro de um cluster Kubernetes... Tá... Tá... Mas... Já é alguma coisa... Já... Não tá 100% o negócio ainda... Mas já tá muito bom... Mas galera... Então... O DevOps... Ele veio pra tornar fácil entregar software... Com qualidade... Não com qualidade... Qualidade faz parte do processo... Qualidade é segurança... Mas... Proporcionar uma rapidez... No processo de desenvolvimento de software... Que a gente nunca tinha visto antes... Certo? Então... Principalmente pelo fato de que... Eu como desenvolvedor... Nunca tinha acesso a infraestrutura... Agora eu cuido da infra... Porque eu cuido da produção... E eu... Como operação... Também não desenvolvi o código... Porque cara... Vem uma coisa pra cá... Vem alguma coisa... Eu pego essa coisa e ponho em produção... E com o tempo eu vou aprendendo o que essa coisa faz... Se é uma aplicação que faz isso... Faz aquilo... É assim galera... É assim que a galera da produção faz... Inclusive a galera ganha uma grana violenta... Porque daí você tem que atender o telefone no final de semana... E com o DevOps isso morreu... Com o DevOps... Quem atende o telefone é o desenvolvedor... Porque a aplicação é dele... Beleza? Então... Grande abraço galera... Vejo vocês no próximo vídeo... E tamo junto... E parabéns a todos nós... Dia desenvolvedor... E aí...